Ainda não temos uma boa vacina contra o HIV, mas de que outra forma podemos combatê-lo? Diversos grupos estão pesquisando poderosos anticorpos que têm potencial para nos tornar imunes ao vírus. Como vimos anteriormente, o HIV possui glicoproteínas com regiões variáveis e conservadas. As regiões conservadas são bastante importantes para a infecção e não sofrem tantas mutações como as regiões variáveis, por isso elas são bons alvos para os anticorpos. Mas o excesso de moléculas na superfície do HIV dificulta o acesso a esse alvo, e aí não conseguimos produzir uma resposta imune. Mas os anticorpos amplamente neutralizantes são um tipo de anticorpo que possui uma longa cadeia de aminoácidos e conseguem alcançar e se ligar à parte conservada das glicoproteínas no vírus. Mas como podemos produzir esses anticorpos poderosos? Pesquisadores americanos demonstraram que quatro vacas injetadas com glicoproteínas similares às do HIV produziram esse tipo de anticorpo contra o vírus 42 dias após a imunização. O soro desses animais contendo os anticorpos foi testado contra diferentes tipos do vírus HIV in vitro, e eles impediram 96% dos 117 tipos de HIV de infectar as células em placas de cultura. Um único anticorpo que tinha uma longa cadeia de 60 aminoácidos conseguiu parar a infecção de 72% dos tipos de HIV testados. Se os pesquisadores conseguissem induzir anticorpos com longas cadeias de aminoácidos em humanos como foi feito com as vacas, essa poderia ser a base de uma vacina contra o HIV. Mas enquanto isso não acontece, pesquisadores estão fazendo coquetéis com diferentes anticorpos amplamente neutralizantes como forma de combater o vírus. Nesse caso, os indivíduos receberiam diretamente os anticorpos, eles não iriam produzi-los no próprio organismo, como ocorre na vacina tradicional. Em um dos experimentos, os pesquisadores dividiram 20 macacos-resos em quatro grupos, dando a um grupo o coquetel de anticorpos. Há dois grupos, os anticorpos individuais, e a um grupo uma solução sem anticorpos. Um dia depois, todos os macacos foram expostos a uma mistura de dois tipos da versão símia do vírus. Nenhum dos cinco animais que receberam o coquetel com os dois anticorpos foi infectado, enquanto todos os outros animais foram infectados. Um segundo grupo americano tentou uma abordagem diferente. Eles desenvolveram uma molécula que combina três anticorpos, o VRC01, o PGDM1400 e o 10E8V4. Esse anticorpo tri-específico foi testado em macacos usando também dois tipos do vírus símio. Um dos dois tipos era sensível à neutralização por VRC01, mas resistente à neutralização por PGDM1400. O outro é sensível à neutralização por PGDM1400, mas é resistente à neutralização pelo VRC01. Os pesquisadores deram infusões de VRC01 a oito macacos, de PGDM1400 para outros oito macacos, e o anticorpo tri-específico foi dado para um terceiro grupo de oito macacos. Cinco dias depois, os cientistas expuseram todos os 24 animais aos dois vírus. Cinco dos oito macacos que receberam só o PGDM1400 e seis dos oito macacos que receberam só o VRC01 foram infectados, mas nenhum dos animais que recebeu o anticorpo tri-específico foi infectado. Os próximos passos são testar os coquetéis de anticorpos e os anticorpos modificados em humanos. Ainda não se sabe se essas estratégias serão mais efetivas como medida preventiva, como tratamento, ou se vão até mesmo funcionar para os dois casos. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima!